Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. E a primeira notícia é sobre a confirmação da mudança na composição da Câmara para janeiro do próximo ano. 19 vereadores foram eleitos agora em novembro passado, mas nem todos eles irão ocupar uma cadeira na casa a partir do próximo ano. Como já havia sido anunciado, o jovem Gustavo Simas, no detalhe, teve a votação anulada. Não ele, né? A votação do seu partido, do PSL, que não teria cumprido a cota de gênero necessária para participar da eleição. O número de mulheres mínimo exigido para que o partido concorresse às eleições. Essa situação acabou sendo denunciada pelo candidato Sérgio Mauro, do DC, que acabou sendo beneficiado com essa decisão. Foi feita uma recontagem dos votos. Os votos do PSL e do Gustavo Simas foram anulados, seguindo essa decisão do TRE. E com a anulação dos votos foi feita uma recontagem e com essa recontagem aconteceu essa mudança na Câmara Municipal, saindo Gustavo Simas, do PSL, e entrando Sérgio Mauro, do DC. Quem explica melhor essa situação, o motivo dessa grande alteração na Câmara, né? A gente já tinha relação de todos os eleitos e agora essa mudança, em uma das vagas, é o jornalista Vanderlei Pérez, que acompanha diariamente, bem de perto, a vida política de Teresópolis. Bom, Marcelo, a escolha para o novo ocupante da vaga aberta, com a cassação dos votos do PSL, é pela melhor sobra. E a melhor sobra era a do Democracia Cristã. O DC fez, tinha 2.823 votos e o PP, 2.724. Então, assim, com a maior sobra, a vaga vai para o DC e assume, então, o primeiro suplente do Democracia Cristã, o Sérgio Mauro. Embora o PP pode retomar essa posição de maior sobra, porque tem 255 votos do candidato Tonhão sendo discutidos no TCE em Brasília. Então, caso o TCE resolva invalidar os 255 votos do Tonhão Demolição, nós teremos, então, o PP voltando à melhor sobra e seria, então, o André Dugais, o novo vereador. O Sérgio Mauro fez 900 e poucos votos, o André Dugais, 500 e poucos votos. Não estamos falando aí em quantidade de votos, o que importa é o partido estar ok e o candidato estar num partido que tenha uma boa sobra, uma boa votação. As pessoas se enganam, às vezes acham que o candidato é vereador que se elege. Não, quem elege vereadores são os partidos. Então, você, quando é eleito, você é eleito por um grupo que fez um número de votos, uma quantidade de votos, que vai dar, então, a condição desse mais votado assumir uma vaga na Câmara. Então, pode ser que mais à frente, hoje, o diplomado de sexta-feira será o Sérgio Mauro, mas de uma hora para outra pode surgir uma notícia aí de que o Tonhão tenha revertido os votos dele em Brasília e passa a ser, então, a vaga do PP assumindo o André Dugais. É uma possibilidade. Bom, Manoelê, existem outros processos, outros procedimentos que podem mudar essa relação de vereadores eleitos em Teresópolis? Bom, esse caso da Adriana não é o único de candidaturas suspeitas na última eleição. Nós tivemos aí esse embrólio formado pelo PSL, que colocou a Adriana nessa roubada de uma candidatura laranja, mas nós temos ainda mais dois casos, pelo menos, que estão sendo já encaminhados para a Justiça, sabe-se disso, onde outros dois partidos que elegeram vereadores podem também perder a votação de todas as duas nominadas por terem usufruído de candidaturas laranjas na eleição. São, num caso, nós temos um partido que tinha um casal, marido e mulher candidatos, e a mulher não fez campanha para ela, fez campanha para o marido. E fez um voto apenas, o resultado final. Ou seja, é possível que configure, sim, candidatura laranja e, nesse caso, a nominata pode cair. Não em tempo de não ser diplomado, essa questão ocorre num partido que está consolidada, a diplomação, para sexta-feira, mas, certamente, que quando o juízo julgar isso, se não for desmentida essa condição, se não for provado que essa pessoa não pediu voto para o marido, que, bom, se a história for resolvida na Justiça, a nominata se mantém. Se não, nós podemos ter, sim, mais um partido perdendo aí o vereador em função disso. E temos, também, um outro partido, onde esse caso é até mais grave, porque era uma candidata laranja que fez zero voto, fez todo o procedimento da nominata, não fez voto nenhum e comemorou a candidatura na internet que ela tinha apoiado para vereador. Olha, como é que se pode isso se ela era candidata? É claro que era candidata laranja. Então, esse caso aí também, quando chegar a Justiça, quando houver as defesas, quando, bom, quando for julgado, o que tiver de ser julgado, pode ser que isso se resolve e a gente tenha uma nova nominata também caindo. Nesse caso, uma nominata que fez dois vereadores. Então, nós temos três vereadores, pelo menos, na Berlinda, em função desse caso, desses casos de candidaturas laranjas. Mas é problema para daqui a um ano, um ano e meio, vai rolar ainda decisões no juízo da comarca, no recurso do TRE, recurso do TSE. E pode ser que, mais à frente, a gente tenha uma nova retotalização de votos. Isso é complicado, porque nessa tirada de 3 mil e poucos votos aí do PSL, não deu para pegar os partidos que fizeram a faixa de 2 mil e poucos votos. E não fizeram vereador por isso. Pode ser, então, que caindo mais duas nominatas, aí vão ter mais de 10 mil votos perdidos. Partidos como o PDT, PSOL, podem fazer vereador. Não faz o Avante, porque o Avante aconteceu uma coisa curiosa. Essa vaga, inclusive, do Sérgio Mauro, seria do Avante, do turninho do Bop. Mas o turninho do Bop não alcançou a cláusula de barreira, que pode alcançar se cair mais uma nominata, porque a cláusula de barreira era de 430 votos, 430 e poucos votos, caiu para 400 e poucos votos com essa perda dos votos do PSL. Mas se cair mais votos, pode ser, então, que o Avante faça o seu vereador, porque cairia também a cláusula de barreira. São muitas possibilidades. Num primeiro momento, a possibilidade real é de que o Sérgio Mauro é vereador e a gente espera que ele seja um bom vereador. Que tudo que a gente quer mesmo, que tudo que a gente precisa, é que a Câmara funcione melhor. Que as pessoas sejam mais dedicadas ao cargo e que façam as coisas acontecerem. Que sejam fiscais eficientes do governo municipal, que produzam leis que possam ser aplicadas, não apenas por fazer mais um projeto de lei aprovado. E a gente espera que essa Câmara 19, eu acredito muito na Câmara 19, ela pode ser melhor que a de 12, e estamos, então, confiantes que essa nova Câmara faça um bom trabalho. É isso. Obrigado, Vanderlei. Mais uma vez, o cenário político de Teresópolis surpreendendo. Entra, anda, sai anda, a gente acha que não vai haver surpresas e acontece de novo. Lembrando que essa situação envolvendo Gustavo Simas, Sérgio Mauro, ainda pode mudar. A diplomação acontece na sexta-feira, está marcada para o dia 18, e até lá ainda pode haver algum tipo de alteração, porque a informação que nossa equipe de reportagem recebeu é que o Gustavo Simas, a equipe jurídica do PSL, estão recorrendo dessa situação, então, até que ocorra. A diplomação do candidato que entra nessa vaga com a recontagem dos votos, com essa anulação dos votos do PSL, porque não teria esse número de mulheres suficientes, uma candidata, a Adriana, não teria se colocado para a candidatura, e mesmo assim seu nome teria sido contabilizado como participante do pleito, até que tudo se resolva, havendo essa possibilidade de um recurso superior, até o dia 18, pelo menos, pode haver alguma surpresa. Se ocorrer, você confere aqui na Diário TV, logicamente. Depois de um início de semana quente, com o termômetro ali na região central, perto da prefeitura, batendo até 40 graus, esta quarta-feira foi de chuva aqui no município. Está aí registro feito no início da tarde, mostrando aí o início do temporal em Teresópolis, amanhã começou quente, ainda resultado do dia anterior, e depois o tempo foi mudando, deu essa primeira pancada de chuva aí por volta de meio-dia, deu uma enganada que ia melhorar aí à tarde, por volta das 15h30, entre 15h30 e 16h, mais chuvas fortes, e adivinha o que aconteceu? Alagamentos em vários locais da cidade, né? Vale do Paraíso, entre Vale do Paraíso e Hermitagem, aquele trechinho ali, né? O rio que vem do bairro da Hermitagem, sempre ali o rio foi todo tomado, coberto, então choveu, alaga. E também no bairro da Fonte Santa, recebemos essa imagem encaminhada pelo colega José Carlos Cacau, alagamento aí no bairro da Fonte Santa, ou seja, choveu bastante ali no Fonte Santa, a Hermitagem, em Trebrão, essa região toda ali, muita chuva, e além desses alagamentos aí, ocorreram outros alagamentos em pontos, entre aspas, comuns, né? Porque todo ano ocorre, ninguém faz nada, não acontece a limpeza dos rios, do sistema de bueiros, e basta uma chuva mais forte para acontecer situações desse tipo. E também na Fonte Santa, o morador registrou, olha só a situação envolvendo uma árvore durante o temporal da tarde desta quarta-feira. E aí, rapaziada, coisa feia, hein, de se ver, minha esposa estava na janela, viu tudo. Ali, ó, ali a fiação da sede, aqui, ó, essa árvore aqui é enorme, no quintal aqui de casa, e a outra lá, ó, quebrada lá, está pendurada lá no fio, lá, ó, está pendurada lá, ó. Aí, ó, arrancou pela raiz a árvore aqui em casa, aqui, ó. Caiu entre a minha casa, no caso, minha casa fica aqui, eu estou na janela, e o vento jogou lá para baixo, ainda bem, que se joga para cima, tinha quebrado minha casa todinha. Olha a grossura da árvore. Aí, ó, duas árvores. É Deus. Olha só o susto que passou essa família do bairro da Fonte Santa, hein. E ainda sobre as chuvas, moradores do interior ainda contabilizam os prejuízos daquele temporal do início da semana passada. Mostramos aqui lavouras cobertas pelos rios aí que transbordaram, tomaram grandes proporções novamente e, em pelo menos duas localidades, graves problemas não foram resolvidos. A primeira, no Imbiu, onde uma pequena passagem, uma ponte improvisada, foi arrastada pela força da água e, até hoje aí, quase dez dias depois, a situação ainda é a mesma. Ou seja, moradores isolados aí, tendo que improvisar uma passagem, dando uma volta pelo terreno de um vizinho, uma volta muito grande para conseguir sair de casa e ir só a pé, de carro, logicamente impossível. Os veículos estão presos dentro desse terreno aí que ficou isolado por conta da ponte que foi arrastada. E não muito dali, isso foi no Imbiu, e não muito longe dali, em um local conhecido como Quebra-Vidro, recebemos hoje mais uma imagem da ponte que aí cedeu parcialmente dentro do curso d'água em Quebra-Vidro, que fica entre Bom Sucesso e Vale Alpino, no terceiro distrito, e de acordo com a nossa leitora, telespectadora, leitora do jornal e telespectadora da Diário TV, os moradores que estão do outro lado da ponte, da parte mais distante da comunidade, que não tem outro acesso em Quebra-Vidro, estão tendo prejuízos com a lavoura, não conseguem sair com a lavoura e, consequentemente, perdendo produtos e não tendo a sua renda aí, ou tendo a sua renda prejudicada. Mais uma imagem de um problema dessa chuva da semana passada vem da estrada do Holiday. Está aí um poste, tombou aí no temporal da semana passada, fiação baixa na estrada de Holiday, localidade mesmo nome, bem pertinho ali do campo de Fazenda Alpino, só descer essa estradinha mais um pouquinho vai chegar em Fazenda Alpina e o poste no canto aí puxou a fiação para baixo, deixando o pessoal quase sem energia elétrica e essa rede baixa ainda pode causar mais acidentes. Sobre a situação do INBU e do Quebra-Vidro, a Prefeitura informou que equipes da Secretaria Municipal de Agricultura irão ao local e estão já providenciando material para fazer esses reparos. Na zona urbana do município, a Prefeitura promoveu a sinalização da ciclofaixa. A Secretaria Municipal de Segurança Pública fez a renovação da pintura, da sinalização horizontal e também instalou ao longo dessa marcação aí nas avenidas Feliciano Sodré e Vilsumeira tachões, popularmente conhecidos como Olhos de Gato para dar mais visibilidade, principalmente no período noturno, já que esse equipamento é refletivo, ele ilumina com os faróis dos carros e alerta para que os motoristas não invadam a faixa demarcada da ciclofaixa. Logicamente, não é a ciclofaixa ideal, dos sonhos, mas já é um grande avanço, principalmente da maneira que Teresópolis cresceu, do jeito que Teresópolis foi construída, colocaram os prédios aí na margem do rio Paquequera, a cidade se desenvolveu de maneira errada e sobrou um espacinho muito pequeno na avenida principal. De qualquer maneira, eu repito, não é uma grande ciclofaixa, não é adequada, mas já é um grande avanço e um exemplo para melhorar a mobilidade do município. Quem sabe se projetos desse tipo fossem estendidos para outros bairros, mais pessoas andariam de bicicleta, diminuiriam o número de veículos circulando na região central da cidade e também em outros bairros e também ganhariam em saúde. Na manhã desta quarta-feira foi registrado um homicídio, um assassinato na localidade de Santa Rosa, no segundo distrito de Teresópolis. A vítima, Zaqueu Martins de Oliveira, é de 39 anos. Ele abria sua borracharia quando levou vários tiros. Não houve tempo para atendimento médico. Quem esteve no local registrando essa situação mais um assassinato em Teresópolis foi o repórter José Carlos Cacau. Bem, estamos no interior do município de Teresópolis. Os policiais militares do 30º Batalhão já se encontram aqui no local após um homicídio. Tudo está sendo verificado e os policiais estão aqui. O tenente é responsável pela supervisão do dia. Tenente, a polícia militar se deslocou, claro, algumas viaturas se deslocaram a 40 km de distância, mas outras viaturas já estavam próximas do local. Isso mostra que a polícia está presente. Mas, infelizmente, um crime como esse é difícil de evitar porque é um crime premeditado. Como é que está o andamento do patrulhamento, da tentativa de localizar o indivíduo ou os indivíduos, tenente? Exatamente. Por ser um lugar que é bom sucesso, é uma área bem grande, bem básica. Então, por ser um local um pouco longe do centro, longe do momento que a patrulha estava ali na localidade do centro, quando alguém vai cometer esse tipo de crime já é observado o andamento do patrulhamento, onde a polícia está. E é difícil a gente estar antecipado a isso. Porém, a nossa guarnição chegou aqui, momentos depois foi acionado a polícia militar, chegaram aqui, foi identificado o homicídio, preservaram o local para ser feita a perícia. E isso foi avisado já ao comando do 310 Batalhão que acionou a P2. A P2 está levantando informações para localizar esse suspeito. Estamos conversando com a família, estamos conversando aqui com os conhecidos deles para tentar identificar e tentar levantar informações que levem até esse suspeito. A princípio foram levantados várias hipóteses aqui que a gente agora no momento não pode falar ou não ter certeza, mas pode ter certeza que a polícia militar está trabalhando para identificar esse suspeito e com certeza se ele foi identificado ele vai ter que arcar com as consequências desse crime. Certamente. O rapaz, a vítima, é proprietária aqui do estabelecimento? Sim, é proprietária dessa borracharia aqui nessa localidade. Chegou para trabalhar e foi abordado aí nessa situação. Tenente, parabéns pelo trabalho e que Deus possa abençoar o senhor e toda a guarnição, tá bom, Tenente? Valeu. Obrigado, está aí. Estamos em Santa Rosa, interior do município de Terezópolis, um crime bárbaro chocou o interior do município. As pessoas estão assustadas com o que aconteceu. Aqui em Santa Rosa, estamos a 40 quilômetros do centro da cidade de Terezópolis e a perícia já foi acionada e o perito, a polícia técnica já está vindo para o local. O fato aconteceu aqui em Santa Rosa, você pode ver que o porco está coberto, o local está isolado e a polícia técnica, a perícia, já está vindo para o local para periciar. A polícia militar tenta localizar o indivíduo ou os indivíduos, a gente não sabe detalhes do que aconteceu. O Zaqueu Martins de Oliveira agora estava com essa borracharia em Santa Rosa, mas por muito tempo também trabalhou em uma borracharia na região central do município, nas proximidades da Casa de Portugal. Informações que possam levar a polícia até o autor dos disparos que vitimaram fatalmente o Zaqueu podem ser passadas para os telefones da PM, 190-2742-7775 e 99817-7508. Esse é o WhatsApp da PM, lembrando que não é necessário se identificar, você tem qualquer informação, pode passá-la anonimamente para a polícia militar. E mais um teresopolitano perdeu a batalha contra a Covid-19. Dessa vez, o sargento da reserva, sargento da polícia militar que já estava na reserva remunerada, o Samuel Abreu Marques. Ele faleceu na terça-feira no hospital de Volta Redonda. Ele é morador aqui de Teresópolis, serviu muito tempo no trigésimo batalhão de polícia militar militar. E depois que contraiu a Covid-19, ficou um período na unidade de pronto atendimento, a UPA, e só depois conseguiu vaga essa transferência para a Volta Redonda, mas não havia mais tempo. A situação já estava agravada do Samuel Abreu Marques. A polícia militar no trigésimo BPM divulgou essas imagens e desejando os sinceros pêsmes aos familiares. Essa é a mensagem dos colegas de farda do Samuel Abreu Marques, que morava no bairro da Tijuca. Nesta quarta-feira, o governo federal anunciou o plano para a organização da vacinação contra a Covid-19 em nosso país. Na manhã desta quarta-feira, aqui no Palácio do Planalto, o governo apresentou o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19. Sabe-se que vai começar, claro, ano que vem, 2021, e após cada vacina ser registrada pela Anvisa, elas começarão a ser aplicadas em cinco dias. O governo brasileiro está disposto a comprar vacinas de nove laboratórios farmacêuticos diferentes ao redor do mundo. Isso inclui a Coronavac, que é produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Inclui também, claro, a vacina de Oxford, a AstraZeneca, em parceria com o Instituto Fiocruz, Farmanguinhos, aí do Rio de Janeiro. Inclui também a norte-americana Pfizer, que é aquela vacina que tem que ser condicionada a menos de 70 graus Celsius. E a vacinação vai ser aplicada em etapas. Primeiro, claro, os profissionais de saúde, aqueles que estão na linha de frente, depois idosos acima de 75 anos, indígenas, depois idosos acima de 60 anos, depois pessoas com comorbidade, alguma doença mais grave, depois professores e depois agentes de segurança pública. Hoje o ministro e depois somente que a população toda vai ser vacinada depois de terminar essas seis etapas, pelo menos. Hoje o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, falou aqui nessa cerimônia sobre como vai ser a vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Vai ser um plano guarda-chuva. É um plano que vai pegar toda a execução, desde a definição de grupos, como foi apresentado, a execução, a logística nos estados, a execução nos municípios. Essas e outras notícias você confere também em nosso site netdiario.com.br e também na versão digital do jornal O Diário de Teresópolis. Havendo qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, você pode vir aqui na barrinha da Diário TV e também nas nossas redes sociais. Nosso trabalho é publicado diariamente também no Facebook, no Instagram e no YouTube. No YouTube você pode assinar e acompanhar de qualquer parte do mundo o canal da Diário TV. Até mais! e aí o